então, quando você me pede quando eu canso, tem horas que eu canso ela me pede pra me alongar, que eu falei pra ela que o terapeuta passou me passou alongamentos e pra mim, eu achei que melhorou porque eu acho que é mais ou menos assim que funciona, na minha teoria não sei se eu tô certa mas como eu tô fazendo por exemplo, exercícios de peso ou de caminhada mesmo exercícios com a perna por exemplo, que é a parte que mais queima no lado esquerdo eu sinto queimar, no lado direito eu não tô sentindo nada no lado esquerdo eu tô queimando horrores, aquela dor de musculação mesmo e no lado direito eu não tô sentindo nada então, quando eu percebo isso quando eu percebi isso, aí eu parava e me alongava então eu não chegava a fadigar a musculatura aí na minha cabeça é assim, se eu continuo fazendo, eu fadigo a musculatura do lado direito e eu não vou sentir aquela dor de musculação ou a dor de cansaço ela já vai fadigar, ela já vai da câimbra, formigamento tudo junto e se eu paro antes e me alongo é como se o meu músculo eu não sei se eu tô certo nisso ou não você vai saber melhor que eu é como se meu cérebro entendesse assim ah, o músculo relaxou então ela aguenta um pouco mais ou não, não aguenta porque nem sempre eu aguento é assim, eu não sei se isso tem a ver ou não porque eu acho que você precisa de uma mortalidade e eu nunca fiz nenhuma é, e eu nunca fiz nenhuma avaliação assim, de sensibilidade a não ser quando eu fui pra terapeuta ocupacional e foi de objetos e os objetos ok, eu consegui e a de tato e a do tato, ela me deu um prato esses meio que um prato é de cerâmico um prato é de vidro e eu não consegui, ela não é cerâmica dizem que é, pra mim é cerâmica não tem, não aí ela pegou e começou a bater no prato escuta o barulho aí eu falei, não consigo reconhecer pelo barulho e aí ela eu acho que foi isso que deu alterado teve outra coisa também, não lembro agora eu nunca tive uma avaliação dessa, né é, eu acho que é necessário até mesmo porque talvez você utilizar o seu lado menos comprometido como parâmetro do seu lado mais comprometido talvez sim talvez não seja tão fidedigno, sabe porque é como se os dois estivessem com alterações diferentes porque mesmo o lado menos comprometido por isso que a gente chama teoricamente de menos comprometido porque apesar da gente ter um lado que visivelmente ou não é o que a gente queixa o outro lado também tem comprometimentos importantes às vezes por gerar uma sobrecarga às vezes por um desequilíbrio uma simetria do corpo, sabe então assim o lado menos comprometido geralmente ele tem uma capacidade maior do que o mais comprometido então não dá pra gente utilizar isso como um parâmetro, sabe você precisa identificar eu sempre falo muito isso, sabe e aí vai um recado pra todo mundo é muito importante identificar quais são os problemas assim o que que tá acontecendo porque aí se a gente percebe olha só Raquel que você tem uma capacidade de você tem uma força grau X não sei grau 3, grau 4 dessa musculatura e você tem grau 5 da outra você vai ter que usar formas estratégias diferentes de uma pra outra então a gente tem que entender o que que tá acontecendo nos dois lados né você consegue jogar o peso pro lado que você tem alteração de sensibilidade isso é um problema muito comum porque você não sente e só se descarrega porque você tem receio medo não tem segurança descarregar aquele peso completamente naquele lado então existe uma simetria corporal você usa né os dois lados do seu corpo da forma mais equilibrada é possível né então tudo isso é necessário ser avaliado e ser entendido pra gente traçar estratégias aí dentro da equipe de reabilitação que você possa entender porque o que vale mesmo não que fisioterapeuta eu estaria falando sendo né contra a minha profissão se eu estivesse afirmando isso mas assim eu acredito muito na orientação e e na no planejamento e no entendimento do processo fisioterapêutico entre o paciente e o profissional mas mais do que isso até e eu acho que isso é necessário pra neuroplasticidade porque a gente tá falando de uma lesão central então a gente não vai fazer com que a lesão recupere regenere né porque infelizmente até hoje a gente não tem isso o cérebro lesionou lesionou e não tem como a gente ter essa recuperação é mas a base da recuperação da reabilitação é neuroplasticidade é a gente fazer com que outras áreas assumem a função da área que foi lesionada e pra isso a gente precisa de que? Constância repetição mandar aquele estímulo o tempo inteiro o tempo inteiro o tempo inteiro e como é que você manda aquele estímulo o tempo inteiro se você não tá consciente de qual que é o problema que tá acontecendo se você não tem essa percepção então nós como profissionais a gente tem a obrigação de fazer esse meio de campo pra aí você no seu dia a dia saber conduzir manejar as suas alterações entendeu? Então se a terapia é importante claro que é importante mas muito mais importante é você entender e fazer isso no resto do dia sabe? no seu trabalho né? daqui a pouco com o seu filho no colo né? na sua casa nos afazeres da sua casa no seu dia a dia na sua vida normalmente né? então eu acho que isso que é o x da questão assim sabe? essa que é que é o entendimento que eu acho que quem teve uma lesão cerebral precisa assim pra que e isso não é fácil de conseguir sozinha você precisa de um profissional pra te guiar pra te orientar sabe? então existe sim tratamento depois a gente conversa até mais sobre isso né? Existe sim tratamento pra essas alterações sensoriais e eu acho que agora né? você vai entrar numa fase você já está numa fase né? depois da gravidez e tudo que o nosso corpo fisiologicamente sofre uma sobrecarga né? porque você está nutrindo um outro ser né? uma criança uma outra pessoa então o nosso corpo ele trabalha fisiologicamente de forma mais acelerada o nosso metabolismo aumenta né? a gente muda em termos físicos estruturalmente a barriga fica maior a lombar fica mais sobrecarregada a pélvica fica alterada né? que é um processo normal da gravidez né? e você que vai gerando algumas sobrecargas mesmo então é nesse inteirinho né? nessa nessa gestação e depois no pós-parto também isso ainda acontece é ainda mais fundamental que esse entendimento ele exista sabe? pra você conseguir lidar com todas as situações né? que vão ser aí situações desafiadoras no pós-parto imediato no perpério mais tardio remoto enfim então que todas as mulheres passam mas que quem teve a BC e tem alguma sequela visível ou não precisa ter um pouco mais de atenção então